A Rosa Maria está sempre com um livro na mão. Essa caçadora de romances começou a paixão pela leitura quando criança. A paixão pela biblioteca da unidade Sesc Ramos também é antiga, tem 20 anos. Toda semana ela está aqui conferindo as novidades. Eu comprava poucos livros, então aqui era um paraíso. Vinha sempre, toda semana quase levava um livro para ler. Frequentadora assídua. Ainda sou. E põe rápido nisso, ela leu 10 livros em dois meses. Houve uma época da minha vida que eu estava com muita ansiedade, me sentindo mal, mas lendo o livro, aquilo que eu estava sentindo sumia. Então eu passei a ver que eu não tinha, assim, nenhuma doença séria. Era só mesmo aquela ansiedade. A rede de bibliotecas fixas do Sesc RJ é formada por 14 bibliotecas que ficam em unidades do Sesc no estado do Rio e que oferecem diversos serviços gratuitos para comerciários, dependentes e o público em geral. O diferencial da nossa rede é o intercâmbio de acervo entre as bibliotecas e a facilidade de devolução dos livros. Então o leitor que mora na região de Ramos, ele pode entregar o livro na biblioteca de Ramos ou em qualquer outra unidade do Sesc. E se ele tiver interesse de um acervo que está lá em Três Rios, ele pode solicitar e o livro vai chegar próximo da sua residência. O espaço conta com acervos de literatura nacional e estrangeira, clássicos da literatura mundial e muitas outras opções. Os leitores podem fazer empréstimos de três obras por até 14 dias, podendo ser renovado. No site do Sesc RJ é possível consultar todo o acervo. Todos podem pegar livro emprestado aqui na biblioteca, não é só para credenciar do Sesc. Basta vir aqui no nosso balcão de atendimento, trazendo os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Se tiver a carteirinha do Sesc traz, se não tiver também não é um problema. A gente chega aqui, conversa um pouquinho, a gente troca ideia de livros. Então é um ambiente aqui muito bom e agradável. O Richard é pai do Nicolas e do Gabriel que fazem atividades físicas na unidade. Mas o que eles praticam mesmo é o amor pelas histórias em quadrinhos. Eles já pedem para vir antes da aula e depois da aula eles pedem para voltar mais um pouquinho aqui. E tem que levar embora, senão eles querem ficar aqui até a hora de fechar. Eu gosto muito de ler. Quando tem livro novo eu fico muito animado. Você gosta desse espaço aqui? Gosto. Por quê? Porque tem muitos livros para eu aprender muitas novas palavras. Ler é uma terapia, entendeu? Eu acho que todo mundo devia ler alguma coisa. E adivinha o que o Gabriel quer ser quando crescer? Eu quero ser escritor. E escritor de que tipo de livro? Histórias com quadrinhos e fábulas. Para mais informações sobre as bibliotecas do Sesc RJ, acesse sescrio.org.br. Histórias com quadrinhos e fábulas. Amém.